A emoção é muito grande de poder compartilhar da minha arte para fazer as pessoas ficarem bem e eu também vou me sentir muito bem de estar ali podendo colaborar e fazer parte dessa história que a gente está vivendo. A emoção é muito grande. 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 A emoção é muito grande.